Fala galera, estamos aqui pra falar da parte 2 no canal de futebol sobre a treta entre Mário Bittencourt e o Raiz Triculou, o Gabriel Amaral Já falei um pouco lá na parte 1, é só você procurar aí na playlist do canal Então gente, é o que eu falei, positivo, né, coisas positivas, o youtuber tem que trazer, né, que representa o seu time Coisas negativas, mesmo que as coisas negativas você não concorde com ele Ele tem que ter esses dois lados, porque o clube, nenhum desses clubes aqui, os considerados grandes do futebol brasileiro Só tem coisas positivas E aí é raro você ver um youtuber talvez saindo da zona dele de conforto, até perdendo teoricamente um pouco de moral lá dentro Sendo mal visto, pra trazer coisas negativas, porque geralmente eles ficam ali, ó Né, só trazendo o meio termo Então, é, tem que valorizar Você pode não concordar, achar que isso é normal dentro do ambiente que fulou O xingamento do Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, cobrando até da própria assessoria Foi um absurdo Então aqui é um canal que fala coisas positivas e fala coisas negativas E nenhum clube vive só de coisas positivas Nem o Real Madrid, nem o Manchester City, nem o Manchester United Nem o maior vencedor do Brasil, ninguém Ninguém vive só de positivas Então, tem que ter esse trabalho negativo de coisas que não vai ser legal de você ouvir Você vai filtrar, claro, se você concorda ou não concorda Isso faz parte da nossa democracia, né Enfim, essa treta vai dar o que falar A gente vai continuar trazendo cobertura, né Depois eu vou até dar uma olhada no que o Gabriel Amaral trouxe na versão dele E também vamos falar sobre o jogo, sobre a arbitragem Esse é o nosso próximo tema aqui no canal de futebol Enfim, é isso Tamo junto Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo